Para o governo do Estado, policiais têm superpoderes. Mesmo arriscando a vida diariamente e em péssimas condições de trabalho, precisam continuar a missão de servir sem questionar. Enfrentam a sobrecarga de trabalho, expostos todos os dias à pressão de não poder falhar, de não poder ser humano. Vítimas do estresse psicológico, depressão e suicídio. Hoje, mais de 23% dos afastamentos de policiais militares no Paraná são por conta de doenças mentais. E o suicídio já mata mais do que os confrontos. Apesar de terem se agravado na pandemia, esses problemas não vêm de agora. Então nós temos um grande número de sofrimento, esse sofrimento que não pode ser dito, o que não sai na fala, às vezes sai na bala. Em 2019, realizamos uma audiência na LEP para discutir a saúde mental dos trabalhadores da segurança, com participação de diversos deputados e representantes das forças policiais. O policial é um trabalhador e a condição de saúde dele, a de vinda do trabalho, ela tem que ser vista nessas condições. Pouco foi feito até agora pelo governador Ratinho Júnior. Tão pouco o que prometeu em campanha. Eu sei da dificuldade de sair às ruas todo dia, exposto aos riscos, e por isso, cada servidor que dedica sua vida a nos proteger vai ter capacitação adequada, treinamento, assistência e o apoio para sua jornada de trabalho se dê com a menor exposição ao risco. É muito trabalho para um ser humano, e agora tem que encarar de frente uma doença terrível com a Covid. Nós perdemos alguns irmãos por essa doença que veio, para trazer mais problemas ainda no dia a dia dos policiais, que não deixaram de trabalhar e nem fecharam as delegacias. A polícia no Paraná está doente. Ganhando mal e sem plano de carreira, sem data base e concurso público, nem regularização da atividade e sem cuidados com sua saúde mental. Neste Dia do Policial Civil e Militar é preciso muito mais do que simplesmente parabenizar e agradecer. É dever do Estado garantir segurança, apoio psicológico, um plano de carreira, apoio financeiro e vacina para todos os policiais. Isso é fundamental para o bem-estar dos agentes e de toda a sociedade. Os policiais podem até ser heróis, mas antes de tudo são trabalhadores que precisam ter os seus direitos respeitados.